Hoje eu trago pra vocês 50 looks de inverno escolhidos a dedo pra você copiar já. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! Para começar essa seleção de looks de inverno, escolhi o suéter. Um casaco quentinho, confortável e que pode render muitos looks. Seja no inverno ou em dias mais fresquinhos, o suéter é uma peça indispensável, pois além de esquentar, é clássico e cheio de charme. Os estilos de suéter podem variar desde abertos com botões até fechados e com diferentes golas. O suéter aberto é ideal para os dias não tão frios, podendo ser usados com saias ou vestidos. Uma ótima dica é usar um cinto por cima para ajudar a definir a silhueta. Já os modelos fechados podem variar conforme o seu tipo de gola. A gola em V é mais clássica, mas também existem suéteres com gola careca e gola alta em formato de blusão e os famosos pullovers. O trend coat é um casaco mais alongado de corte retos e botões frontais. O toque elegante deste casaco rende muitos looks de inverno, que vão do trabalho ao lazer, por exemplo. O trend coat é uma daquelas peças para quem não pensa só na beleza, mas também no papel que ela terá no seu guarda-roupa. Sempre precisamos pensar se ela é confortável, prática e versátil, não é mesmo? Uma boa peça é aquela que, além de fazer parte do nosso estilo, pode ser usada em vários looks e ocasiões e com diversas combinações diferentes. É comum encontrar trend coat nas cores caramelo, bege, preto, azul marinho, bordô. Essas cores neutras funcionam muito bem com as demais cores. A estampa de onça, cobra e até mesmo a zebra são estampas que praticamente marcam presença em todos os invernos. Então, se você quer começar a inserir a estampa animal print, minha sugestão é iniciar com a estampa de oncinha. Ela pode vir no casaco, no sapato, calças ou saias. Escolha sempre de acordo com o seu estilo próprio. Brinque com as saias. Se você é uma daquelas mulheres que não abre mão de uma saia ou um vestido, mesmo no inverno, saiba que é possível, sim, montar looks quentinhos e estilosos, mesmo no frio. Na hora de usar saia no inverno, é preciso colocar outros itens que mantenham você bem quente. Uma meia calça de lã ou fio 80, elas ajudam muito a manter as pernas aquecidas. As botas são indispensáveis durante o inverno. Além de lindas, elas ajudam a nos manter mais quentinhas. As botas de cano longo são fortes aliadas para composições de looks e elas ajudam a dar um up no resultado final. Para mudar um pouquinho o seu casaco de todo dia, que tal acrescentar um lenço ou um cachecol? Este acessório de inverno te mantém aquecida e ainda acrescenta um estilo no seu look do dia. Você pode optar por tons neutros ou por estampas. Os lenços com estampas, eles são mais alegres. Além disso, são itens que você consegue comprar por um preço bem mais em conta e que tem o poder de transformar o seu look em segundos. Sensação de calor e conforto é o que o Cardigan proporciona para o inverno. Ele é a peça mais desejada e usada nos dias frios, pois é o único que consegue unir o charme e o estilo com um abraço aconchegante, que te protege em qualquer condição. Um cardigan bem estiloso é perfeito para combinar com o look básico e até mesmo com o look mais elaborado, pois a sua versatilidade permite que se adapte a todos os estilos. Bom, meninas, viram quantas possibilidades de montagem de looks diferentes para o inverno? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curte o vídeo, compartilhem com uma amiga aqui embaixo, cliquem em compartilhar. Vai abrir o WhatsApp, já convida elas para conhecer o nosso canal. E deixe aqui no comentário qual é a sua peça preferida para o inverno. Um grande beijo, nos vemos nos próximos vídeos, toda quarta e sexta, às 15h. Fiquem com Deus!